Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá tudo bem? O verso de hoje está em 2 Coríntios capítulo 12 verso 9 Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza Quando lemos os versos anteriores, encontramos um pedido muito sincero de Paulo a Deus Por três vezes ele pediu ao Senhor que tirasse dele um espinho na carne Que lhe estava trazendo muito desconforto e sofrimento Mas a única coisa que o Senhor lhe respondeu foi, a minha graça te basta Há muita discussão sobre o que esse espinho na carne significava Mas pelo que podemos compreender, era uma enfermidade física O fato é que Paulo pede que Deus o curasse E Deus simplesmente lhe diz, a minha graça te basta O que isso significa? Significa que a oração não libertou o apóstolo de sua enfermidade Mas lhe proporcionou graça para suportá-la Para Paulo aquela enfermidade era um obstáculo para o seu ministério Mas Cristo lhe deu muito mais do que ele precisava Deu-lhe uma provisão abundante de graça E essa é uma questão muito importante Deus nem sempre vai nos livrar da presença de nossos problemas e enfermidades Nem sempre ele vai mudar as circunstâncias Mas ele sempre vai nos suprir de uma abundância de graça e misericórdia Para superarmos as dificuldades que nos afligem e nos incomodam Há muitos cristãos que se pudessem arrancariam determinadas páginas da Bíblia E essa seria uma delas Esses cristãos são aqueles que pregam apenas um evangelho de curas, milagres, prosperidade E quando sobrevêm as tribulações eles não suportam E agem exatamente como aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia A casa cai quando os ventos e as tempestades chegam Porém outras pessoas agem como o prudente que edificou a sua casa sobre a rocha Os ventos e as tempestades chegam Mas a casa permanece firme Porque foi construída sobre a rocha Elas permanecem firmes Não pela sua própria força Mas porque a graça de Deus o sustenta Mesmo em meio às mais fortes tempestades O que nós precisamos compreender É que a graça do Senhor é infinitamente maior Do que os espinhos na carne que muitos de nós temos Então a nossa oração deve ser sempre Senhor, tira esse espinho Cura, liberta Mas não podemos deixar de incluir nessa oração o seguinte Senhor, se não for possível tirar Me dê suficiente graça para que eu suporte Eu não sei hoje qual é o espinho que está machucando você Ou trazendo dor ao seu coração Mas uma coisa eu sei A graça de Deus é suficiente para aliviar o seu sofrimento E a sua dor Eu quero orar pedindo que essa graça de Deus Seja derramada hoje sobre a sua vida E se esse é o seu desejo Ore comigo agora Querido Deus e Pai Obrigado porque a tua graça é suficiente Obrigado porque às vezes Nós pedimos uma coisa e o Senhor tem muito mais para nos oferecer Obrigado porque a tua graça nos dá forças para continuarmos Mesmo em meio às mais difíceis provações da nossa vida Que a tua graça nos sustente Que a tua graça nos anime Que a tua graça nos fortaleça Que a tua graça esteja presente em nossa vida hoje E sempre Em nome de Jesus Amém Se você está necessitando de uma oração Não se esqueça de deixar aí nos comentários desse vídeo As suas necessidades O seu nome As pessoas por quem você quer que a gente ore E nós vamos ter alegria de estarmos intercedendo por todos vocês Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Compartilhe esperança O seu nome é um vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto